Vamos falar hoje da Floyd Rose Essa é a ponte da Les Paul Ela é fixa, ela não vai pra cima ou pra baixo, ela não trabalha Agora tem guitarras que tem esse outro tipo de ponte aqui Essa é uma alavanca, nesse caso é uma Floyd Rose, ela é flutuante Essa outra também tem a mesma ponte, Floyd Rose, é uma Jackson Violão de aço, a ponte é fixa, ela não trabalha O baixo também fixo, eu já vi baixo com alavanca, mas é muito raro e é uma coisa meio estranha Primeiro como é que ela funciona No meu caso eu estou usando três molas Tem gente que usa duas molas, depende da corda, depende da tensão Depende da altura que você quer usar a ponte, a alavanca E quando a gente mexe aqui na alavanca, as molas trabalham Ela anda, estica a mola Eu estou apertando aqui na frente A função dela é afrouxar a corda O que acontece, eu consigo descer, afrouxar a corda e eu consigo puxar pra cima Eu estico a corda mais do que ela normalmente é Quando eu abaixo a alavanca, a corda afrouxa E a próxima afinação É completamente solta Ela é muito usada com distorção Afrouxando a corda Tocando com ela afrouxa e subindo Tem gente que acostumou a usar aqui E aqui facilita alguns efeitos que você bate aqui Ele faz uma vibração, olha só Tocando com a corda 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 Tocando com a corda